Estamos com mais um Rock Day juntos, é o sexto Rock Day, participei de outras edições, acho que é super importante, o lugar foi super bem escolhido, devemos juntar várias tribos juntas. Acho que essa é a ideia do motociclismo, né? Irmandade, solidariedade, envolve família, envolve as pessoas que convivem sempre nesse nosso universo do motociclismo. É uma festa sem fim lucrativo, a gente faz mesmo de coração, dá trabalho pra caramba e quando sobra algum dinheiro, a gente reverte esse valor em doação. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.